É meu amigo, você pensou que eu ia vir aqui de Ilha Bela e não ia pescar, tá enganado aqui ó, aí eu ia a Dona Vilma aqui, é amor? É isso aí, eu vou fazer um chicotinho aqui, daqui a pouco você vai ver eu lançar lá no meio lá, pegar um peixinho aqui ainda hoje pra mostrar pra vocês aí, é amor? Ó amor, minha garopa, olha que coisinha mais linda, meu primeiro peixinho, aqui em Ilha Bela, opa, tirei ele, solta aí o malzinhozinho, que lindo, solta aí, filma lá amor, solta Vai amor, vai, puxa, 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 tira, tira Aí a Dona Vilma pegando um lá Ah, não acredito que você deixou escapar Deixou escapar Ah, vamos lá pegar o outro E aí pessoal, foi hoje segunda-feira, nós aqui em Ilha Bela e meu primeiro peixinho, ó Agora são, vixi, oito e meia, feixão ainda pra me pescar, né amor? Isso aí Vou pegar o maior, esse é muito pequeno Vai amor Aí a Dona Vilma pegou o peixinho Que que é amor? Sororoca? Ó a baleia Tá trazendo? Chegou mesmo? Ó o meu aqui também, ó Nossa, puxou aqui também Olha amor Ah, não acredito Dois Nossa Pegou a ninhada Linda, hein? Mostra aqui, perto Nossa, que da hora Que bonitinho Parabéns Parabéns Àis É Mais linda Bahi Que lindo Ah, esse aqui eu não sei o nome dele não Que bonitinho Tá crescendo Só que cresce Só que cresce Vira dica Mais uma Vai crescer mais um pouco E eu aqui do outro lado Ilha Bela Aí o peixinho que a Vilma pegou Olha lá Uma moreia Rola aí amor Vai rola Aí Coloca ela aqui em cima aqui Coloca ela aqui em cima amor Cuidado aí Vai afastando aí Aí deixa ela aí Aí Tá com medo Aí Coloca ela aqui em cima Coloca ela aqui em cima Aí Aí deixa aí Eita Nóis Que bonitinha A moreinha Agora quem vai tirar isso Com certeza Nossa é bonita né Dessa aqui eu nunca tinha visto não Eu já vi aquelas pretas Essa aí que curta a minha linha Aquela hora Vamos tirar ela Aí Moreia tirada Devolver ela na água Vai bichete Uhul Foi fora Parabéns Vou pegar outro Aí galera Mais um peixinho Aqui ó O charolete Charoletinho Aqui na beira De Ilha Vela Aí sim Tá bravo aí ó Tchau Tchau Tchau